Come on, dance with me. Control Sessions Live, em direto na World Wide Web. Don't Stop. Os melhores DJs nacionais, em uma hora com a melhor música eletrónica. Control Sessions Live. Don't Sleep. Come on. Boas malta e o prometido é devido. Estamos de volta a mais um Direto aqui na Control TV para todo o mundo, para todos aqueles que nos estejam a acompanhar naturalmente. E hoje, para uma nova etapa destas nossas Control Sessions, isto porque o nosso convidado de hoje participou há um mês e meio nos nossos castings e depois da avaliação da nossa equipa, este nosso convidado fica assumidamente na nossa agência. Ele que passa a explicar um bocadinho também tudo o que é que aconteceu depois de ter vindo cá, para que vocês em casa, que estejam também na dúvida para participar nestes castings e nestas sessions, para perceberem como é que estamos a funcionar. Desde já, então, muito boa noite ao Jorge. Boa noite. O Jorge Ribeiro, que veio cá há cerca de um mês e meio, ele que já é disco-jóquen há muitos anos, mas depois parou, devido a outras circunstâncias na vida, na carreira, dedicaste-te a uma profissão que se calhar até ganhas mais dinheiro. Hoje em dia acredito que sim, de facto, as profissões estão muito subcarregadas com muita gente e tu tens uma profissão que não é assim tão fácil e acumulas e duas funções interessantíssimas. Mas depois, quem conhece o Jorge, que eu lhe pergunto ou que lhe mando uma mensagem. O Jorge, de facto, veio cá há um mês e meio. Como é que foi a experiência, Jorge? Foi muito boa. Adorei. Principalmente, pronto, as visualizações que houve. Acho que o pessoal gostou. Pronto, estou contente. Pois, exato. E o Jorge, nós, além do directo que fazemos, como é o caso deste directo, nós, no dia seguinte, fazemos o upload do vídeo para o YouTube e, realmente, o vídeo do Jorge teve bastantes visualizações, o que foi uma surpresa também para ti. Sim, sim, não estava à espera. Não estava mais à espera. Uma das questões que eu te queria colocar era que, de facto, trouxeste uma linha musical que é muito reconhecida dentro do âmbito da música em Portugal, que é aquela... Tem aquelas mais virado para o tribal. Mais para o tribal, não é? Sim. Que continua em voga. Muito daquela linha que, por exemplo, o Olives também veio apresentar, muito daquela linha que o Manaça toca. É uma linha que o Portugal sempre teve muita força também devido à incursão dos Chus e Ceballos. Houve uma fase também da Stéreo, da Tribo, de várias labels que faziam aqui esta referência, este Iberican Sound. O Jorge que pensou muito bem na sua forma de vir cá e até aproveitem para lançar o seu novo Alter Ego, em vez de ser Jorge Ribeiro, a que é este apresentar a partir de agora com um novo nome, não é? DJ Kyron. 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 Kyron com K. Portanto, aproveitamos também aqui nestes diretos para explicar que, efetivamente, os nossos convidados estão livres para fomentarem ideias novas e, neste caso, o Jorge está a relançar-se e lança-se aqui como o DJ Kyron. Podem ir repescar também no nosso YouTube ou mesmo nos nossos vídeos da Control TV, o set está ao mês e meio. Hoje traz temas novos, mostrar com temas antigos. Com algumas coisas mais antigas também. Dentro da mesma linha. Dentro da mesma linha. E esperemos que a malta curta. Eu acho que sim que vai curtir. Sim, claro que sim. Seja como o outro. Como o outro. O feedback tem sido muito interessante. Já sabem também, se quiserem participar nestes castings e também nas sessions, enviem um e-mail para info.com.pt Estaremos por cá para vos receber. Amanhã vamos ter aqui mais um DJ convidado de renome nacional, mundial, etc. Vocês vão adorar. Entretanto, já sabem também, se esta emissão, por alguma razão, devido aos direitos autorais, for cortada a mão, nós retomaremos com um novo post, porque isto dos direitos está a ser muito complicado de controlar. Em todo caso, fiquem desse lado, divirtam-se. Jorge, vamos lá, curtirem uma horinha. 50 minutos, não é? Sim, 50 minutinhos. 50 minutos a... A quê? Olha a cara. Está a cara. Muito bem. Volta. Fiquem desse lado. Um abraço até já. Vai Jorge. Dá-lhe gás. Oi, vamos apagar as lousas. eins. Um abraço até já. Um abraço aonde. Um abraço até já. Um abraço até já. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vamos lá. 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 Vamos lá.